Música Mais outro dia vindou Eu venho te ver Para conversar Mais outra noite chegou Eu venho agradecer Antes de repousar Andei o dia inteiro Procurando meu irmão Eu quis ser instrumento Do teu amor, do teu perdão Muito obrigado, Senhor Pelo amor que eu ensinei Pelo amor que eu recebi Muito obrigado, Senhor Pela dor que suavicei Por sorrisos que sorri Andei o dia inteiro Andei o dia inteiro Procurando meu irmão Eu quis ser instrumento Do teu amor, do teu perdão Sou peregrino do amor E venho agradecer O dia que vivi Houve tristeza, Senhor Mas eu não quis sofrer Pois caminhei em ti Andei o dia inteiro Andei o dia inteiro Procurando meu irmão Eu quis ser instrumento Do teu amor, do teu perdão Andei o dia inteiro Procurando meu irmão Eu quis ser instrumento Do teu amor, do teu perdão Do teu amor, do teu perdão Oh 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 Legenda Adriana Zanotto